Bem-vindo a Almas Adventures, Louvre em Paris. O Louvre, pois é isto, não é isto mas a pirâmide deve estar para o outro lado se calhar. Não sei, também sabe ver por fora, não vale a pena entrar lá dentro. Estão não vistas o vídeo que te mostrou ontem? Tem muitas estátuas de mármore. Tem muitas estátuas. Sinta as estátuas? Não, tiveste as estátuas que estão aí. Vamos à volta do pátio. Não, deve estar lá do outro lado se calhar. Estás a ver? Estás a ver? Estes franceses chamam-te para a frente. Estás a ver com tanto o que agora é o que se está. Já tinha ovelhas? Já tinha ovelhas? É verdade. Estás a ver... é uma cuidadora de ovelhas. Este está a afastar-me para ver o resto das coisas. Porque elas estão uma coisa mais acima. Não é gárgulas...olha é que seria isso lá em cima... Ah, os canitos ali... Eles aqui mantêm gárgulas...cabeças de leões... Cabeças de leões... Aqui temos um pátio...olha está ali a pirâmide ali a fundo... Estão a várias pirâmides já...vamos a ver as pirâmides... Os pirâmides de vidro... Eu também vi umas águias... É águia de mané do Benfica... É...aqui de mané do Benfica... Não... É a questão daqui... Aí estás a ver...temos ali... Três pirâmides... Depois da noite fica melhor...mais bem iluminado... O cabelo está subendo... Está subendo... Está subendo... Está como o meu... Eu já tinha de fazer esta coisinha para não se mudar tanto... Vamos tirar daqui... Tiramos logo das três ou quatro grâmides... Põemos-as todas... Praticamente... São quatro... Estou aqui uma, duas, três, quatro. São quatro. Quatro aqui não sei se está algum do outro lado ou não. Podemos tirar daqui. Bora, mete aqui para filmar. E aqui está nas pirâmides. Nas pirâmides acho que é os vitrais lá para baixo, lá para baixo. Olhar para a máquina. Vamos ter-me as fotos agora. Espera aí. Fazer-me a tirar fotos agora. Tu mandas-me olhar para a máquina e tu olhas para os outros hitos. Não, estava a olhar para ti. Estavas a olhar para mim ou não? Estavas a olhar para o outro lado. Estava a ver como é que fazia? Olha para a máquina. Vai começar a chover. Sim, vou fazer a estacionamento de pirâmide. E é para a fila que está para entrar para dentro. Estava a soltar. A fila vai estar para o cacete. Mas é aquilo não é a cabeça da coisa. É da estátua da liberdade. Ah, ali. Sim, vou. Vejo para a parecida. Parece-me. Aquela cabeça que está ali. Parece-me. Tem tudo a ver umas coisas. Se calhar. Agora tu é tudo a segurar a pirâmide. Não é? Não é tudo a segurar a pirâmide. Se calhar, deve meter-se ali. É aquilo ali. Parece-me isto cá, mãe, mas não é que ele me amorou. Qual é que ele está ali? Ali com o cabelo? Aquele ali com a coisinha à volta do pescoço ali. O visto cá, mãe, rosado. Ah, sim. Ele está ali. Que pote. Os teus nomes alem? Pois é. Já já te foi complicado, não consigo ver bem. Ah. Não vais ao médico, mãe. Ah, sim. Quer se levar a pé para ver? Quer se ver lá embaixo? Vem lá de baixo. Vem para aquela palata aí. Vem lá ver o que é que se vai, o que é que se vê. Ah, deu um cheiro ali no... Ah, estão entrando ali, estão de cheiro ali, está a ver? O que é a entrada sendo assim? Pavilhão de... Não. Aqui estão a dizer para não andar em cima da parte ali do coiso. Não é? Não serve nada? Para entender a coisa da água. Pois? Para não andar ali em cima da fonte. Para não andar em cima da água. Vamos por aqui ou por ali? Não vai lá de mim não nascer assim. Não pode, depois eu vou aderir aqui. Não pode, depois eu vou aderir aqui. Não vai me casar de ver o que está lá dentro. Pois isso não. Olha aquela noiva ali. Onde? Há ali uma noiva, olha ali. Vamos lá filmar o pé. Uma noiva. Uma vestida de noiva. Uma vestida de noiva. Sabe se está sendo noiva. Alguma vez já fui noiva. Deve ser para fazer foto. Pois calhar. Você até já casou há uns anos. Agora só foi. Ela nunca vai casar, se calhar não sequer gosta dorme. Bom, pode casar com a mulher já. Já deixa. Olha aí, estás a ver agora o que se vê lá dentro? Olha, o que se vê lá dentro é isto. Aqui dentro das pirâmides, estão a ver? Este pirâmide de vidro é o que se vê. Escada-relantes e pessoas a andar. Escada-relantes e pessoas a andar. Também. É, até isso. O que é que tu vejas ali mais? Mais nada. E vês o meu filho do cacete? Todos aqui à espera de entrarem. Espera só o que me faltava. Dá para ir almoçar nos chineses hoje outra vez? Não vás nada dar almoçar nos chineses. Não vás não. Amanhã também é dia para almoçar nos chineses. Ah, estamos a almoçar amanhã nos chineses? Sim, amanhã pode almoçar. Não sei onde, mas pode ser cá moço. Chegas lá a tempo. Aqui é uma fila do caraças. Está para sair ao lado da meiva. A tua espera para entrar. Vá para sair ao lado da meiva. É, aqui também. Aqui também. Aqui está mais de Siqueiras. Estás a ver? É a pessoa toda a venda. Todo pessoal a tentar passar. Ah, até aqui tem a fotografia daquela coisa. É? É a pessoa toda a venda. É a pessoa toda a venda. É a pessoa toda a venda. A pessoa toda a venda. A pessoa toda a venda. é a ser rir aquelas azul é o que estás agora e depois passar aqui estamos a interromper aqui as filmagens Está encarnido hoje, é com o cabelo. O vestido é encarnido, mas deve-te ser levado em Paris, não? É uma bela fila. A gente já não vai levar mais roupa nenhuma aqui nem cabelo. A água é maligna. Pois. É Santa Pela a ficar seca, a de seguida. Até já tem colchão aqui nas sobrancelhas, em verbulhas. Água é áspera. Por que é? Que água é áspera? Aquele shampoo com o maciador que a gente compramos, aquilo não sequer pega na água, sai a ter para o chão e pus na coisa no corpo e no cabelo que eu saia a ter, não sequer fazia espuma, nem nada. Bom, está visto, não é? O Museu do Louvre está ali a dizer. Olha só para esta pesquisa. É, só esta pesquisa. É, só esta pesquisa. Vou dizer é que me engajam de hoje. Ah, está me visto. É só para ver, essa porra quase tudo aí. É, só me encerrou em frente, eu vou ter que curar. Aí é porque eu sei bonitinho, que eu vou ter que esparem. Ah? Pois, cadher? Deixa eu ver que eu posso entrego. Eu vou entrego. Eu sei que aqui eu vou entrego. Vamos lá ver. Sim, também. Tá, sim, também. Sim. e naqueles é as entradas 9 10 até vai até às 16 horas vai até às 16 horas os preços com pressão na internet para comprar lá em baixo mas pronto mais uma pessoa a segurar ali é tudo a segurar, quer tudo a segurar a pirâmide mais outro, tem que fazer fila é que estão segurando é que estão segurando assim você vai segurar nas coisas é, é estas aqui, é a pirâmide do Egipto também a de Gizete também é a mesma coisa e também o pessoal também só a segurar a pirâmide vejam os vídeos aqui no canal talvez já estejam gravados ali está escuro é uma feira e temos aqui a pirâmide do Louvre e aqui a nossa esquerda temos a Torre Eiffel, que está ali a Torre Eiffel Torre Eiffel e isto tudo aqui, este complexo todo é o Louvre com muitas estátuas e a famosa Mona Lisa também está lá em baixo aqui vai os pirâmides, quatro pirâmidezinhas pequenas e o pessoal lá tenta agarrar a pirâmide tal como no Egipto, nos pirâmides de Gizete tentarem segurar e a bandeira francesa como é óbvio só o pé esta fila toda do pessoal é só excursões e temos ali a Lucy a passar as rasquinhas de autocarros é só tinoninhas e aqui está o bombeiro ah mas as portões não se fecham as portões agora vamos para onde? agora vamos para onde? esta vai bem grisalho adeus grisalho da Disney a boneca também estava lá mas pronto, aqui é uma pragem de metro é um metro metro do museu do Louvre que é assim, mete lá aqui para ter que fazer aí para ali pronto, já está metro do museu do Louvre e do Louvre fica para aquele lado para a esquerda e para ali? pois fica ali fica ali isto é que é a Caboerera? salão boutique é a Caboerera? é a Caboerera? é o meu parceiro salão boutique faz a porqueria, olha para as coisas olha lá para esta fonte olha lá para esta fonte é é estaleiros dobras, é? é para isto para o pessoal terem alojado escritórios também? deve ser isso talvez é 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 o é é é é é é Então, vê lá, podiste ter trazido um masque de vez. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco. É, e a sua amiga é que é? É que se não os conhece lá ali. Não conhece lá ali. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, fica a lado. Mas tu gostas destas alturas? Vai andar para baixo? Eu estou andando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco canando. É melhor para desmar o fundo. Até o Silvio, quem é que achas a passar aí? Está muito frio e muito a ver. Está frio e muito a ver? Está frio e muito a ver? Já está a chover. Olha para a língua. Olha para a máquina. Fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. 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 Tchau.